Olá pessoal da Academia Aquanova de São Mateus, sejam bem-vindos à metodologia Gustavo Borges. Agora somos parceiros e quando a gente fala de parceria, a gente fala no trabalho em conjunto. Pode ser certeza que todos nós aqui da metodologia estaremos trabalhando para você, para que a gente possa treinar os profissionais, capacitá-los, para que a gente possa trabalhar em sinergia e numa parceria muito forte para atender o aluno da sua unidade. Então a todos vocês, sejam bem-vindos e que tenhamos uma longa vida juntos.